Socorro geral! Socorro geral! Socorro geral! Socorro geral! Socorro geral! O que ela influenciou na minha vida foi a determinação que eles tinham para fazer show. Isso era incrível assim. Em 1989 o cara pegava a cartinha dele, escrevia, acho que ele passou 88, 87 todo escrevendo para a Europa e fez uma turnia. Não sei se foi 89, foi antes, foi antes. Mas essa determinação que fez com que depois o Jason fosse para a Europa e depois a minha banda fosse para a Europa também, isso é que emociona a parada. A determinação de cara, de corretos, era foda. Valeu! Tchau! 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 Tchau!